Oi gente, olha, agora são 10 para as 11, hoje é o último dia da viagem, hoje é sexta-feira Aqui ó, as coisas estão todas aqui, a gente já vai descer, tem que fazer o check-out às 11 Nós estamos indo embora, duas horas a gente vai pegar as meninas lá no hotelzinho E daí nós vamos pegar a estrada para ir para casa Mas muitas coisas ainda podem acontecer, então fiquem aí que eu vou mostrando para vocês, tá bom? Oi gente, olha, a gente acabou de sair lá do Camila, daquele restaurante brasileiro que a gente foi comer A comida é muito boa mesmo, eu queria agradecer até ao André, foi super atencioso, muito obrigada, um beijo para você E, aliás, a gente está indo embora de Orlando, mas eu estou sentindo uma vontade de ficar aqui, minha gente, vocês nem sabem Vou sentir saudades da Carol, que eu mostrei para vocês A Pathy, que eu gravei com ela, o Jaime já está em Nova York, nesta altura do campeonato Mas foram dias bem legais Agora a gente está indo lá buscar as meninas para pegar a estrada e voltar para casa Então quando chegar eu vou mostrar para vocês, eu quero ver a reação que elas vão ter ao me ver A Pathy, que é a garra? Que é a garra? Que é a garra? Que é a garra? Ai, minha mamãe! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Vamos pra casa, minha gente? Vamos pra casa? Vamos pra casa? Vamos, 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 vamos! Gente, eles falaram que tem uma piscina branca ali, aqui no horizonte onde eu estou apontando Disseram que a Olívia e a Luna brincaram nessa piscina e elas fizeram a maior festa Aí eles ficam ali, aquela parte pra fora Elas se divertiram e agora, então, é a hora de partir Vamos voltar pra casa Elas já estão aqui no carro, ó Êêêêê! Vamos pra casa, gente! Quem quer ir pra casa? Estamos indo pra casa, então! É isso! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto